Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para o concurso do Banco da Amazônia 2015. O conhecido carinhosamente como BASA, né? Concurso da Amazônia e edital publicado, concurso para várias cidades do Brasil, a gente vai falar as regiões para vocês. E olha só, esse concurso, se você já leu o edital, o edital não está tão difícil assim, claro, todo concurso tem seu grau de dificuldade, mas se você fizer um projeto pedagógico, se você tiver uma orientação pedagógica, se você tiver uma estratégia de estudo, você pode ter certeza que você ficará altamente competitivo e terá condições de competir com uma vaga, tá certo? Nós aqui do LAC, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia, ela é 100% baseada em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta. Até o dia da prova, aliás, até um dia antes da prova, até o dia 26 de setembro você vai ter uma meta. Epapo reto, pode ir lá, comprar seu cadernão, tá certo? Compre um cadernão mesmo, é bastante uma espessura razoável, tá? E você começa a fazer as videoaulas. Coloca lá, aula 1, segunda-feira, tal, professor Vinícius, professor Sidney Martins, classes gramaticais. Você vai lá, coloca no cadernão. Cara, todo dia você vai ter uma meta. Então, você tem que assistir a videoaula, só que só você assistir a videoaula não vai te deixar competitivo. Você tem que procurar fixar o máximo de conteúdo. E o caderno ajuda nesse processo. Tudo que o professor falar, você registra no caderno que isso vai fazer a diferença. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. Vou fazer primeiramente uma análise do edital para vocês. E vou apresentar a nossa super proposta pedagógica, porque aqui no LAC, tá? Aqui no LAC não tem lero-lero, não. Aqui é para passar, você pode ter certeza. Nós aqui do LAC Concursos, Nós somos um site, nós estamos lá desde 2009 para 2010. Desde 2010, basicamente. E de lá para cá, nós tivemos a honra de atender todos os concursos de carreira bancária. Do BASA, nós estamos fazendo isso em 2015. Fizemos em 2013. Em 2012, teve um também. Esse aqui é o terceiro curso online que o LAC Concursos está oferecendo para o BASA. Glória a Deus. Então, vem cá, vamos lá. Olha só, primeiramente, as inscrições iniciam dia 23 de agosto e vão até o dia 17 de agosto. A data da prova está agendada para o dia 27 de agosto. O conteúdo programático não está muito extenso, ou seja, papo reto com vocês, com a carga horária prevista para atender 100% do edital, até a data da prova, dá para você estudar duas vezes o conteúdo. Duas vezes ficar competitivo. A banca, a Banca César e Gran Rio, uma banca bastante tranquila aí, uma banca que nós já atendemos vários concursos da César e Gran Rio para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil. Está certo? Tem a Banca César e Gran Rio. Professor, quanto custa o curso do LAC? Aqui é o melhor curso benefício do mercado. Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Você vai assinar esse curso completasso 2015 para o BASA. E se cumprir as suas metas, você vai ficar competitivo. 10 de 25, 90 dias de prazo de acesso, que você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Um curso específico para o cargo técnico bancário. E o início do projeto pedagógico, ou personal coach, está agendado para o dia 10 de agosto. Professor, 10 de agosto, começa o regime de metas assim? Não deixe de fazer sua matrícula na última hora. Sabe por quê? Porque se você fizer a sua matrícula nesse exato momento, você pode ter certeza que você já tem aí centenas de videoaulas à sua disposição. Inclusive, a primeira semana nós já antecipamos. Sabe por quê? Porque a galera aqui do LAC fica sempre competitiva. O cara quer mais e mais e mais. ele vai ter uma visão muito importante como fazer concurso público. Então, olha só. Temos aqui edital publicado para vocês. Do Senso Grahinho, juntamente com o Banco da Amazônia, o BASA, publicaram o edital para vocês. E vamos fazer uma análise desse edital. Primeiramente, o cargo do curso online que nós estamos oferecendo, técnico bancário. A remuneração inicial, 1950. Professora, pouco demais, calma. Porque temos aí... Isso aqui é o salário inicial. Está bem claro. Inicial. E, além disso, esse cargo tem várias vantagens que eu vou passar para vocês. Então, vencimento básico, remuneração inicial, R$ 1.950. Requisito, nível médio completo. Cara, emprego hoje em dia está difícil. Você não pode deixar de perder oportunidade. Esse concurso, papo reto, não é um concurso difícil. Se você cumprir essas metas todas, você fica competitivo. Todo mundo, cara. Você tem que entrar nessa energia aqui e começar a fazer todos os concursos que aparecem. Jornada de trabalho. Seis horas diárias. Trinta horas por semana. Professor, o meu sonho de consumo é trabalhar meio período. Então, corre atrás dele. Professor, mas com esse salário não dá. Aí, nós temos aqui as vantagens que você tem que medir, fazer uma medição dos prós de contas. Vamos lá. Você vai ter programa de assistência médica, plano de saúde. Pô, bacana, não é, cara? Hoje em dia, a saúde pública aí, você sabe como é que está. Ó, auxílio alimentação, R$ 1.003. Professor, hoje eu não como isso por mês, professor. Então, aí, auxílio alimentação de R$ 1.003. Com certeza, isso aí ajuda na despesa do mês. Trabalhando 30 horas, o cara vai engordar ainda. Auxílio creche para aqueles que precisam. Disponibilidade de exercício de função gratificada. Esse é o problema. Possibilidade de ascender no banco. Possibilidade de ascensão de desenvolvimento profissional. Participação nos lucros, os resultados. Então, há uma distribuição de lucros. Eu lembro desse aqui, que quando eu fui funcionário do Banco do Brasil, o Banco do Brasil faz esse cara aí também. Na minha época, era todo mês de setembro. Eu lembro uma vez, cara, que bateu setembro, teve repartição dos lucros. Os caras, eu ganhava mais ou menos, na época, R$ 900. E quando veio essa repartição dos lucros, foram R$ 5.800. Olha quantas vezes o salário do mês. Rapaz, o sorriso era daqui a aqui. Nada me abalava naquele dia. O Santos poderia perder. Quem não tem problema nenhum, está certo? A minha motivação estava lá em cima. Então, isso aqui pode acontecer também. Vamos lá. Temos aí possibilidade de participação do plano de previdência complementar. Sabemos aí como é que estão as regras da previdência. Então, as vantagens que o candidato tem que levar em consideração para tomar uma decisão. Por quê? Porque fazer concurso não é brincadeira, cara. Você vai ter que levar a coisa séria. Você vai ter que se abdicar de muitas coisas. Mas você pode ter certeza que vale a pena. Falo isso de carteirinha. O professor já foi aprovado em vários concursos, já tomei posse. Eu sei o que é isso. Compensa. Eu sempre falo, larga de ter patrão. Vai ter chefe. Chefe é no serviço público. Vamos lá aqui. O concurso está previsto em uma única etapa. Duas provas. A primeira prova de conhecimentos básicos, 30 questões. E conhecimentos específicos, 30 questões. 60 questões. Ponto. Está tranquilo? Está tranquilo. É múltipla escolha. Ou seja, não tem nada daquilo do CESP, de uma errada, numa certa. Está tranquilo. A prova de conhecimentos básicos. São 30 questões. Vale 40 pontos. Sendo língua portuguesa, 10 questões, 1 ponto e meio, 15 pontos. Tranquilo. Língua portuguesa, você vai ter um curso para o resto da sua vida aqui. Matemática, 10 questões, 1 ponto e meio. Então, vale 15 pontos. Atualidade, 5 questões de 1 ponto. E nós temos aqui noções de informática, 5 questões, 5 pontos aí. Então, temos uma, duas, três, quatro disciplinas de conhecimentos básicos e uma única disciplina de conhecimentos específicos. Então, nós temos 5 disciplinas, cara. Para você ter direito a todas aquelas vantagens, 5 disciplinas. Data da prova, papo reto, dia 27 do nove. É possível, sim, ficar competitivo, cara. Só depende de você aí. Olha as oportunidades batendo na sua porta. Total, 40 pontos. São 100 pontos, não são? 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. Está aqui. Conhecimento específico, no caso, conhecimentos bancários. Professor, eu nunca gostei, professor, de estudar conhecimentos bancários, professor. Eu odeio isso. Para com isso. Você vai ser catequizado aqui. Eu faço um desafio para você. Assista a nossa videoaula, está certo? De conhecimentos bancários. Você vai gostar dessa disciplina e vai mandar um e-mail para a gente aqui. Eu falo isso porque a gente é bastante experiente nesse conteúdo. Mesmo você nunca ter estudado, você vai se interagir, você vai gostar desse cara aí. Está certo? Pode ter certeza. Dá para pontuar. Vamos lá. Total, 30 mais vezes 2, 60 pontos com 40, 100 pontos. Cada questão são cinco alternativas, uma correta. Vamos lá. Professor, então são cinco disciplinas. Tranquilo. Ok. Fácil, não é? O examinador aqui foi bastante camarada com você. Foi, pode ter certeza. E vamos lá para as regras. Primeiro objetivo do candidato é o seguinte, cara. O primeiro objetivo do candidato é não ser eliminado. Porque se ele for eliminado, ele não fica no cadastro de reserva. Este concurso, salvo engano, são 58 vagas mais CR. CR é cadastro de reserva. Pode ter certeza que o banco vai chamar mais de 58 candidatos. Para você ser aprovado, o primeiro passo, o primeiro objetivo seu, cara, é não ser eliminado. A eliminação é uma derrota. Pode ter certeza disso. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, sendo eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 55% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, ou obtiver aproveitamento inferior a 45% do total da pontuação da prova. Então, é o seguinte, primeira coisa, você tem que ter 55% de aproveitamento somando a prova, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Outro corte, se você tiver menos de 45% de aproveitamento na prova de conhecimentos básicos, está certo? Você está eliminado. E 55% na prova de conhecimentos específicos. Bacana. Então, olha só. Conhecimentos básicos, você tem que ter 45%. Conhecimento específico, você tem que ter 55%. Tem que estar mais de 55%. E no somatório de uma e de outra, tem que ter mais de 55%. Bacana. Passou isso aí, você não vai ser eliminado. Mas você também não pode. Será eliminado ainda o candidato que obtiver nota zero em qualquer de uma das disciplinas de conhecimentos básicos. Você não pode zerar de português. Você não pode zerar de informática. Você não pode zerar de atualidades. E tem mais uma lá que você não pode zerar de matemática. Português, matemática, informática e atualidades. Essas quatro. Você tem que estudar pelo menos uma. Ou seja, você tem que estudar todas as matérias. Professor Bacana, onde que eu posso fazer a prova? Você pode fazer a prova em Belém do Pará, Bela Vista, Cuiabá, Macapá, Manaus, Palma, Porto Velho, Rio Branco, Santarém e São Luís. Então, são os locais que você pode estar fazendo as suas... Sempre nas capitais. Das vagas, está aqui. Aqui é 56 ou 58, Joãozinho? Então, são 56, mais cadastro de reserva. Aqui são os estados, por exemplo, aqui em Mato Grosso. As vagas, são 56, cadastro nacional. Tem uma vaga aqui em Cuiabá. Pronto. Guiratinga, tem agência lá. Lucas do Rio Verde, está vendo? Então, o que acontece? Tendo uma vaga, vai chamar desse povo aqui. Isso nos leva a dizer o seguinte, cara. 56, cara. Se pelo menos cada um desses municípios chamarem uma só pessoa, vai passar de 56. Olha aqui, cara. Olha aqui. Está vendo? Todos esses caras aqui. Tocantins, Rondônia. Olha quantos municípios aí. Bacana. Sabe por que eu falo isso, cara? Porque o futuro é a Deus pertence. Ah, professor, eu não fiquei entre 56, professor. Se você ficar entre 56, está aprovado. Você vai ser chamado. O banco tem a obrigação de te chamar. Aí é só apresentar documento, cara. Agora. Para você ficar mais próximo, você tem mais chance de ser chamado por causa do cadastro de reserva. Aqui comigo. Futuro a Deus pertence. Esse concurso tem para as validades de um ano, prorrogável por mais um. Dois anos. Nesses dois anos, cara, daquelas todas as cidades, lá tem uma agência. Papo sério. Você acha que não vai aposentar ninguém? 56? Hoje, daqui dois anos, claro, vai ter mais instituto da vacância. O banco vai precisar de mais gente. Vai chamar de quem? Quem está na listona lá, cara. Chamou na listona. Aqui comigo, meu filho. Vamos lá. Língua portuguesa. Agora vou detalhando o conteúdo. Nós sabemos que tem uma participação importante. Língua portuguesa. Vamos disponibilizar dois módulos para vocês, porque a Ciência do Gran Rio cobra muito interpretação de textos. Então, você vai ter um módulo de interpretação de texto e de língua portuguesa, com um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil, professor Sidney Martins, aqui do LAC. Matemática. Dez questões. Você tem que setar pelo menos uma. Muitos alunos têm dificuldade em matemática, mas fiquem tranquilos, porque nós vamos trabalhar todo esse conteúdo com bastante calma, bastante aprofundamento, detalhamento e, claro, bastante exercícios. Os assuntos que estão em vermelho ainda não foram gravados, porque nós estamos atualizando toda a nossa grade de matemática e vocês receberão essas aulas aqui no decorrer do curso. Você pode ficar tranquilos aí, tá certo? O professor é o professor Jefferson Fiel. professor titular aqui de matemática aqui do LAC, grande professor, espetacular. Eu conheço pessoas que falam, professor, eu estudei com aquele professor de matemática, o Jefferson Fiel. Aqui no LAC nós o chamamos de Fiel. E eu digo para vocês, cara, o cara fala, esse negócio não entrava na minha cabeça, essa conta. Ele explicou, entrou e conseguiu. Agora eu gosto de matemática. Olha como estudar é bom. Atualidades. Está aqui. Nós temos um curso permanente de atualidades, com nada mais, nada menos aí. O professor Marcelo Alonso, que ele inclusive é jogador de basquete também, ele joga basquete também. Então olha aí, professor Marcelo Alonso, professor top de linha para vocês. Pode consultar os vídeos dele no YouTube aí, que você vai ficar fã de carteirinha. Informática, está certo? Informática, vocês terão aí a participação de dois professores, está certo? Um completando o outro, um completando o outro. Ah, professor, eu sou bom de computador, não vou estudar informática. Se você fizer isso, você está cometendo um grande pecado capital, cara. Informática tem que ser estudada, como as outras disciplinas também. E o professor Cato Júnior, ele desenvolveu uma técnica, está certo? De matemática, uma técnica que é para concursos. Então o cara faz o curso 10. E temos também o professor Marcelo Leal, que estará com vocês aí, com essa turma. O curso dele foi gravado aí, faz uma semana, duas semanas no LAC. Bacana? Agora, professor, o que é isso aqui cheio de letrinha pequena, cara? Cada falavinha daquilo aqui é um assunto. É um assunto. Nós temos todos esses assuntos gravados para vocês. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Isso aqui não dá para o cara gravar isso aqui tudo em dois meses. Pode ser, é muito assunto. O BASA tem essa tradição de detalhar tudo de conhecimentos bancários. Então nós temos esses assuntos já gravados para vocês, item por item, que vai te deixar competitivo. O que nós vamos fazer aqui? Essas aulas você já tem do professor Luiz Antônio. E claro, se der um quantitativo bacana aqui de matrícula, nós vamos fazer um superaulão de véspera de exercícios para vocês. E nós vamos fazer um grande reforço com a professora Selma dos Santos. Inclusive, ela é servidora pública do Banco Central do Brasil. Então, conhecimentos bancários. Nós vamos trabalhar com dois professores para que vocês tenham o maior detalhamento possível. Bacana? Dez? Tranquilo. Professor, eu quero um resumo. Então, olha só. Dez de vinte e cinco, menos que um real por dia, noventa dias de acesso. Cargo horário, nesse exato momento, pode ser que vai aumentar essa carga horária. Cento e vinte e sete horas de videoaulas gravadas, editadas, já estão à sua disposição. Temos mil oitocentos e trinta e três questões, mini questões para você treinar. Setecentos e oitenta bancos de questões. O que é banco de questões? Banco de questões é um serviço do LAC adicional. Hoje nós temos quase quatro mil e seiscentas questões de concurso corrigidas. Estão corrigidas pelos nossos professores. Das quatro mil e seiscentas questões, setecentos e oitenta estão vinculadas ao assunto de vocês aqui do concurso. É claro que o banco de questões precisa de uma assinatura adicional de apenas quarenta reais. E você tem um ano de acesso aí para vocês da assinatura. E nível médio. Bacana? Olha aí. Professor, eu gosto de transparência, eu quero saber quais são as aulas. É só clicar aqui no site e você tem o detalhe de todas as aulas. Está certo, meus amigos? Ok. Isso aí tudo é o trivial. Trivial. Papo reto. Quer ficar realmente competitivo, cara? Você tem que ter esse cara aqui, projeto pedagógico. Isso sim, cara. O professor Luiz, que eu estou à frente da coordenação pedagógica do site. Estou há 16 anos que eu sou concurseiro profissional, meu filho. E descobriu o seguinte, somente aquele apostilão de baixo do braço, não tem? Você encontra no ônibus, no metrô, aí o cara, com aquele apostilão, não é? Parece que aquilo ali faz peça de decoração do seu figurino diário, aquele negoção lá. Ó, só assistir vídeo-aula, só assistir aula presencial não é suficiente, tem que ter algo a mais. Então, nós estamos convidando a vocês, você vai atricular no nosso curso, tem as vídeo-aulas, se você quiser estudar de maneira tradicional. Mas você vai comprar um cadernão, assistir aula a aula, fazer suas anotações. Sete semanas intensas, reta final, sete semanas, superprojeto pedagógico, para você ficar muito competitivo aqui no Laco Concurso. Por quê? Porque aqui você vai ter o personal coach. Personal significa pessoal, coach e treinador. Todo dia você vai ter uma meta de estudo. E pode cumprir a sua meta, cara. A meta tem que ser a sua razão de ser. A meta tem que ser, acerta o seu objetivo zero um. Professor, o senhor me convenceu. Eu estou precisando passar no concurso, professor. Vou te dar um voto de confiança. Pode dar. Não é para mim, não é para si próprio. Pode ter certeza disso, você vai ficar fã de carteirinha. Eu quero fazer esse tal de personal coach. Beleza. Então, a primeira coisa. Primeira coisa. Chama a família. Pai, mãe, sogra, marido, esposa, cão, gato. Todo mundo, todo mundo lá. Ou seja, todos aqueles que te amam. Fala, eu quero fazer o personal coach do LAC. Este vai ser o concurso da minha vida. Eu estou com motivação. Quero passar. Você tem que acreditar. E aí você vai organizar a sua vida. Para você cumprir as nossas metas, não serão fáceis. Vai ser meta pesada. Segunda, sexta-feira, de três a quatro horas por dia. Você vai cumprir a meta. Sabadão, cinco horas por dia. Todo sábado. Domingão, três horas. Com essa carga horária, você vai ver todo o edital aqui no LAC ficar competitivo. Ficar competitivo. Tudo bem, meus amigos? Bacana? Fechou? Então, está aí para vocês. Personal coach do Baza. Confirmado por dia 10 do 8. Não deixe de fazer a sua matrícula nessa data. Pode fazer nesse exato momento que a primeira semana já foi antecipada para vocês aí. Professor, mostra a carinha do personal. Olha aqui a carinha do personal. Aqui, olha. É completo. Tem o mapa de batalha. Eu quero... O mapa de batalha vai ser uma visão histórica das sete semanas desse projeto. O ranking. Vamos te posicionar em relação aos seus colegas. Meus LACs, que é o programa de fidelização, testes e muito mais. Você vai aqui e clica nesse cara aqui, semana 1. Aqui, olha. Aqui é o seu sucesso, cara. Segunda-feira você tem essas duas metas. Terça-feira essas duas metas. Primeiro, você faz uma avaliação inicial. Que aqui é teoria e treina, teoria e treina, teoria e treina. Até você ficar competitivo. Assiste a videoaula. Primeiro objetivo. Aqui está vermelhinho. Você tem que transformar ele verdinho. Terminou a aula. Você faz a avaliação do dia. Desculpa, a avaliação da aula. Depois acabou. Você faz o banco de questões. Tem que ser assim. Sistemático. Acabou? Não. Vem a avaliação do dia. Essa aqui é para arrematar. Para vencer paixões. Quebrar paradigmas. São 20 mini questões todos os dias. Oito referentes à aula do dia e 12 de aulas anteriores. Para quê? Para fazer a revisão. Está certo, meus amigos. Então, o convite está feito. Venha fazer a sua matrícula aqui no LAC. Que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque nós iremos fazer de tudo para que isso não aconteça. 90 dias de acesso por 10 mensalidades de R$ 25. Forte abraço. Fique com Deus. Espero você. Tchau, tchau.